Ah, eu tô vendo ali que você, tem uma coisa tradicional no Arraial, no Arraial, na festa junina também, a festa do metal é em julho, beleza, mas eu tô vendo ali que tem uma coisa tradicional que é o rabo do burro, o rabo do burro, ali não é o rabo do burro, não, ali é o rabo do metaleiro, do metaleiro, É, porque tu pega o rabo de cavalo, na verdade é o rabo de cavalo do metaleiro, que aí você enfinca na cabeça dele pra colocar no lugar, não é o do burro, apesar de terem alguns metaleiros que são um pouco burros, mas é só... Posso ver como funciona? Vamos lá, Timostro. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra cá. Ah, eu... Vem pra cá. Vai lá. Quer ficar aí? Vem pra cá. Vamos lá, vamos lá. Não é com medo, não. Vai lá, vai lá. É o cavalo, né, do metal e o burro, né? Porra, velho. Ah, é. Vai lá tocar seu forró, vai lá. Dorme, Valdanta! Murilinho do teclado, murilinho do teclado, vai lá. O negócio é assim, você tem que tirar o rabo do cavalo, e aí pega o rabo do cavalo, bota, vendo uma pessoa, pega o rabo do cavalo e coloca na cabeça, e fica assim, na cabeça do metaleiro. Eu já entendi a brincadeira, mas aí ela tem um problema, se você enfiar uma coisa na nuca de alguém, geralmente a pessoa pode morrer. Não, mas é pra matar mesmo, fica assim, mata. E se a gente fizer uma coisa mais... Eu tava brincando. E na verdade é essa aqui, ó. É essa aqui, você pega... Deixa eu tentar essa. Tá bom, vem cá. Como que faz? Vamos vendar você, aí eu vou te dar aqui o rabo, que você tem que colocar na cabeça do metal, hein? Você vai dar o rabo pra Juliana. Vou, mas com todo respeito, viu? Tá. Você pega aqui, vamos pegar o rabo aqui, ó. Aí pega aqui o rabo, pega aqui o rabo. Agora a gente gira, gira, gira. Vai lá, Ju. Fala, bota no rabo. Pode, Ju, vai. Calma. No metaleiro. No rabo do rabo. No metaleiro. Vai lá, Ju. Cuidado, Ju. Não, sai, sai, sai. Mais pra cá. Mais pra cá, não tá me ouvindo. Vai lá, Ju. Quase. Calma, Ju, calma. Não, não, não. Não, não. Ser certinho. Mais pra cima, mais pra baixo. O que é meu prêmio? Você vai ganhar a cerveja do Detonator. Arrasou, tem ali no bar. Vai fazendo cerveja. Sabe o que você ganhou? Fazer merchan de graça pro Detonator. Foi isso que ela ganhou. É uma brincadeira. Sem fins locativos. Uma brincadeira. Na moral. Olha só, tem máscara do Detonator também. Olha, tem a máscara do Detonator. São todos presentes pra você, Danilo. Na boa, é você aqui no rótulo? Sim, sou eu. Na boa, eu... Aumenta o zoom aqui. Aumenta. Você tá... Você é um pouquinho... Você tá um pouquinho diferente aqui no rótulo. É que nessa época eu estava malhando um pouco mais. Agora eu estou numa fase... Eu tô andando muito de bicicleta. Ah, olha aqui, Murilão. Olha aqui, Murilão. Não fala isso pra mim, gente. Já tem alguém pra você jogar na fogueira. Pera aí, pera aí. Vou pegar... Vou pegar meu carro. Eu sou...